Se eu te amo De todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei te condenar? Infinita a tua beleza Como podes ficar preso Como um santo no altar? Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme só vai tarde Sofro mais é o mal de liberdade O que que eu quero se eu te prego? Tu que eu mais venero Que a beleza te deitar Quando eu te escolhi Para ficar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter teu corpo tudo enfim Mas compreendi Que além de dois existem mais Se eu ficar entre nós dois Se eu ficar entre nós dois Se eu ficar entre nós dois Vai ser tão pobre amor Vai se gastar Amor só dura em liberdade O ciúme O ciúme é só vaidade Sofro mais eu vou te libertar O que que eu quero se eu te prego? Tu que eu mais venero Que a beleza te deitar O que que eu quero se eu te prego? O que que eu quero se eu te prego? Do que eu mais venero Que a beleza te deitar